Bom, bom dia aí a todos novamente. Na aula passada a gente discutiu em detalhes sobre essa questão dos requisitos ambientais necessários aqui para o bom funcionamento do processo de lodo ativado. Na realidade isso aqui é válido para todo e qualquer processo biológico, mas obviamente que demos mais detalhes específicos para o sistema de lodo ativado. E aí uma coisa que é importante de mencionarmos é que esse coração do sistema de lodo ativado, que é o tanque de eração, nós podemos fazer o projeto dele a partir de diferentes configurações. Cada uma dessas configurações segue um determinado modelo hidráulico com equações específicas e tem um diferente objetivo, além da experiência do projetista, em relação às equações que regem aquele dimensionamento. Temos também algumas particularidades de cada uma dessas possíveis configurações, certo? Ou seja, se você está focado mais na questão da remoção da matéria orgânica carbonácea, ou se você quer em um único tanque ter determinadas zonas aeróbias, anóxicas, para a ocorrência ali no mesmo tanque da nitrificação seguido, da desnitrificação. Portanto, todos esses modelos são função desses aspectos que eu mencionei. Portanto, a gente tem aqui um conjunto de possibilidades, mistura completa, fluxo em pistão, chamamos de aeração decrescente, ou seja, concentrarmos mais oxigênio ou ar, ou mistura na chegada ali do esgoto, onde a concentração, obviamente, digamos assim, é maior. E toda a configuração aqui dele faz com que o posicionamento dos aeradores ou dos sopradores seja diferenciada a questão da aeração. E, consequentemente, imaginemos nessa situação, nessa entrada, você tem a maior oxidação ali, por exemplo, da matéria orgânica. Uma vez que a matéria orgânica é exaurida, você tem áreas, pontos específicos para a ocorrência da nitrificação, que normalmente só acontece depois que boa parte ou grande parte da matéria orgânica é removida, certo? E aí, depois, você ainda tem a presença de um determinado espaço no teu tanque para que esse nitrito ou nitrato formado seja capaz, se tenha a possibilidade de remover via desnitrificação heterotrófica, via nitrito ou via nitrato, certo? O sistema de mistura completa é o sistema mais comum que eu tenho conhecimento da concepção de sistema de load ativado. Ou seja, o que está entrando aqui, automaticamente, vai haver uma diminuição dessa concentração. E, como é a mistura completa, se eu chamo de SE essa concentração em qualquer ponto aqui, SE aqui, que vai ser igual a SE aqui, eu tenho qualquer ponto desse volume reacional, em teorias, é para se ter a mesma concentração de esgoto efluente, certo? Ou seja, aqui está tendo uma determinada remoção, que é essa diferença entre o S0 e o valor de SE, e essa remoção, ela está gerando novas células, biomassa, e também gerando ali CO2, né? Como a gente viu, que são os principais produtos dessa remoção aeróbica, CO2 e água, já visto que é um processo de respiração aeróbica, e você tem também ali uma grande geração de lodo, que advinda exatamente da fase anabólica, desse processo metabólico de degradação ali da matéria orgânica carbonácea, por exemplo. No fluxo em pistão, ali já é uma outra forma de configuração, ou seja, você está vendo aqui que a quantidade de oxigênio é constante ao longo do comprimento do reator, do tanque de aeração, ou seja, esse aqui é um formato mais quadrado, ou quando retangular, relações aí de 2 para 1, no máximo 3 para 1, muitas vezes, certo? E aí você tem como diferença exatamente essa conformação no fluxo em pistão, que é como se fosse o formato de um êmbolo, que como vimos, a equação que rege o fluxo em pistão, as remoções, quando você tem essa configuração, é mais eficiente de que um sistema de mistura completo, certo? Mas para isso, a gente tem que trabalhar com elevadas relações L sobre B, para exatamente conferir esse fluxo em pistão, tá? Na aeração da crescente, vocês estão vendo que é muito parecido com o fluxo em pistão, mas que a quantidade de oxigênio varia ali ao longo do comprimento do tanque de aeração. E na aeração escalonada, a diferença é em relação à entrada, que até então, todos os tipos de tanques de aeração, a entrada é única, na aeração escalonada, você tem uma divisão ali da aeração, tá? Isso aqui são vistas de tanques de aeração, de sistemas de lodo ativado, né? A gente está mostrando aqui esse tanque de aeração, que é em mistura completa, com aeradores de superfície, como vocês estão vendo. A gente tem aqui um motorredutor, que vai ser acionado e vai transferir essa energia daqui para esse eixo, e esse eixo vai estar conectado a uma pá, digamos assim, que vai estar misturando aqui o reator, certo? E aí, obviamente, que essa função é não só de ajudar no subrimento de oxigênio, mas também conferir a questão da mistura em todo o volume reacional, de maneira a este funcionar como mistura completa, tá? Essa outra estação é um tipo de aeração por ar difuso, Olha, vocês estão vendo aqui já a diferença, certo? Nos sistemas por ar difuso, é importante que a gente observe essa grande formação aqui de bolhas na superfície, né? Porque muitas vezes você tem problemas de entupimento dos difusores de ar, ou muitas vezes o teu compressor de ar não está corretamente dimensionado, e aí você se tem poucas, pouco processo de formação de bolha, né? Assim como você tem muitas vezes sistemas de aeração com baixa transferência de oxigênio, certo? Que é um parâmetro importantíssimo para a gente ver a questão da eficiência do processo de lodo ativado, Ou seja, todo conjunto de aeração, quer por superfície, quer por ar difuso, tem uma determinada eficiência de transferir o oxigênio do ar, digamos assim, para o meio líquido, porque os micro-organismos obviamente só vão conseguir utilizar esse oxigênio que está no meio líquido, e que foi transferido a partir de algum dispositivo de superfície ou de ar difuso, tá? E aí a gente observa aqui esse processo de formação de bolha. Como vamos ver, por exemplo, aqui, o tamanho da bolha tem um papel importante nessa taxa de transferência de oxigênio. Ou seja, normalmente em bolhas finas a taxa de transferência de oxigênio é maior, e você vai ter uma gradação ali em bolhas médias e bolhas grossas, em que essas bolhas grossas é onde se tem as menores taxas de transferência de oxigênio, tá? A gente vai ver aqui que no dimensionamento dessas demandas aqui de oxigenação, por exemplo, existe uma diferença entre o valor de taxa de transferência de oxigênio que a gente obtém no catálogo dos fabricantes, que normalmente é obtido em condições ali padrão, condições normalmente mais ideais de fluido, fluidos, muitas vezes sem sólidos em suspensão, né? Então, a gente tem que meio que corrigir essas taxas de transferência de oxigênio para uma situação mais real, com esgoto, com concentrações de sólidos, ou seja, um meio mais adverso ali para esse processo de transferência de oxigenação, tá? Essa aqui é uma outra vista de estação de tratamento. Observem que muitas vezes, né, a depender do tamanho do tanque de aeração, você faz aqui a divisão da aeração em número de N de aeradores superficiais, por exemplo, nesse caso. E aí a função disso é exatamente dar esses dois aspectos de oxigenação em todo o tanque de aeração, quando ele é, obviamente, projetado nessa modalidade aqui de mistura completa, e também dá a questão da mistura, né? Ou seja, no dimensionamento, cada aerador desse, por exemplo, tem um raio ali de influência, tanto de oxigenação quanto de mistura, tá? E aqui a gente vai ver outras partes, componentes da estação de tratamento do tipo lodativado. A gente vai ver que essas paredes aqui podem ser retilíneas em concreto, pode ser, a gente pode ter tanques de aeração taludados, né? Muitas vezes ali escavados e se colocando numa manta asfáltica para garantir essa impermeabilização. Ou seja, não tem grandes diferenças em relação à forma de construção do tanque de aeração, né? O que a gente tem que garantir são esses aspectos de estanqueidade, de boa oxigenação e de boa distribuição aqui dessa mistura no tanque. Para, obviamente, ele funcionar conforme o tipo de modelo de dimensionamento que ele foi concebido. Temos outros aqui também que vêm sendo utilizados aí no projeto de lodo ativado, chamado de Valo Pazvir. É muito próximo, por exemplo, do modelo que a gente utiliza em lagoas de alta taxa, por exemplo. Ou seja, você tem aqui uma determinada imposição de uma velocidade horizontal advinda exatamente desses impulsionadores, que nesse caso aqui também vão conferir oxigenação. É diferente, por exemplo, no sistema de cultivo de microalgas, que vamos inclusive ter um seminário, em que a função desses aqui, desses misturadores, não é de conferir oxigenação. Já visto que as microalgas são capazes de produzir oxigênio. Mas nesse caso aqui de processo de lodo ativado tem essa função também, tá? E temos o sistema chamado de carrossel, né? Em que você tem esse tipo de percurso do esgoto, como vocês estão vendo, uma entrada aqui, uma saída aqui, certo? E o que a gente faz com esse tipo de configuração é posicionarmos aqui os aeradores de maneira a, nesse percurso, você ter pontos de zonas aeróbias e pontos de zonas anóxicas. Para exatamente promover a nitrificação e desnitrificação conjuntamente, ou conjuntamente que eu estou falando no mesmo tanque, né? Com o processo de remoção da matéria orgânica carbonássio, tá? Vistas aqui, gente, de estações com tanque do tipo carrossel, né? Também conhecido como vale de oxidação. O posicionamento do sistema de aeração, que vocês podem ver, né? Aqui. E também os pontos que você não tem oxigenação. Obviamente, você tem oxigenação. Durante esse percurso, vai haver o consumo desse oxigênio. Por parte dos micro-organismos aeróbicos aterotróficos, né? E aí, depois que essa matéria orgânica, as concentrações ficam baixas, se tem ali a ocorrência da nitrificação. E depois que a gente forma nitrito ou nitrato, você pode vir a ter a ocorrência da desnitrificação via nitrito ou via nitrato. Aqui são outras unidades que já discutimos, componentes dos sistemas de lodo ativado, decantação secundária, unidades de gerenciamento de lodo, de digestão, de adensamento, desidratação, etc. E outras coisas, casa de controle operacional, enfim, tem todos esses outros aspectos que já discutimos aqui em relação à operação de estação de lodo ativado. Bom, então, como vimos, esses aeradores, eles são posicionados de maneira a conferir mistura e oxigenação, certo? Esses aeradores, como vamos ver, existem hoje em dia no mercado vários tipos de modelo. E aí, obviamente, que o que vai importar no final das contas são aspectos como taxa de transferência de oxigênio, como aspectos em relação a custo, como aspectos em relação à durabilidade, entre outras variantes que podem interferir nesse processo de escolha. Portanto, é muito importante que o projetista dê todo e qualquer, digamos assim, apoio nesse processo, muitas vezes, de seleção de modelos bons de sistemas de aeração. Isso aqui é uma vista de um tanque de aeração vazio, onde a gente observa aqui a questão do motorredutor e todas as estruturas aqui existentes no tanque de aeração, estruturas de concreto, guarda-corpos, que vão garantir exatamente o acesso aqui dos operadores, que vão fazer ali as diversas operações, muitas vezes, requeridas no tanque de aeração, remoção de material flutuante, às vezes, uma entrada de um determinado resíduo sólido, ou seja, você vai ter, tem que ter a chegada para a manutenção preventiva desse sistema de aeração, ou corretiva, quando está com algum problema, de vez em quando tem que se trocar essas palhetas, que acabam por se oxidar, enfim, você tem ali um conjunto de manutenções e atividades de operação requeridas nesses tipos de sistemas. Isso aqui é uma foto demonstrando a questão da aeração por ar difuso, em que, obviamente, você vai ter aqui uma linha principal, ou várias linhas, aqui, secundárias, digamos assim, juntadas aqui por uma linha principal, e essa linha principal vem a partir de um compressor de ar, que, na prática, a gente chama também de soprador, certo? Ou seja, esse soprador, esse compressor de ar, é muito importante que você tenha ali um ativo e um reserva, ou pelo menos uma unidade de reserva e várias unidades ativas, certo? Ou seja, é muito importante que esse soprador ele seja de um bom fabricante que tenha uma vida útil adequada, porque caso ele dê problema e se não houver reserva, ou se constantemente a estação ficar submetida a esse tipo de problema, você vai ter como resultado uma perda de eficiência, porque, como já vimos, se não se tem uma boa distribuição de oxigênio no tanque de oração e você tem a formação ali de, por exemplo, de zonas, ou uma predominância de zonas ali com baixa concentração de oxigênio dissolvido, por exemplo, de 0,5, muitas vezes abaixo disso, a estação pode vir a ter como efeito o problema operacional de entumecimento de lodo, tá? Portanto, o que a gente está vendo aqui é exatamente essa tubulação de alimentação que tem essa distribuição aqui e nessas tubulações secundárias, muitas vezes terciárias, nesse caso aqui, né, como eu estou dando esse exemplo, você vai ter as linhas aqui de aeração e nessas linhas se tem a colocação de difusores de ar, muitas vezes, como a gente vai ver, de domos, muitas vezes a utilização de mangueiras perfuradas, ou seja, você tem no mercado um conjunto de possibilidades, né, ali, e que vão depender do tipo de tamanho de bolha ou de taxa de transferência de oxigênio que muitas vezes se busca, tá? Ok. Essa figura, a gente meio que já analisou ela, um pouco mais em detalhes, mas eu vou trazer um pouco essa discussão para a gente entender aqui o fluxo tanto da fração, digamos assim, da DBO ou da fração da matéria orgânica carbonácea que está sendo removida ali no sistema de lodo ativado e também a questão das diferentes vazões e concentrações de sólidos que podemos ter de variantes ali no teu processo, tá? Portanto, se a gente tem aqui no afluente uma concentração de sólidos X0, uma concentração de DBO afluente de S0 e uma vazão Q, essa vazão média, né, a gente tem na entrada do tanque de aeração o X0 vai assumir, digamos assim, toda o X, o S vão ser exatamente advindos do processo de mistura completa, ou seja, esse X é a concentração de sólidos voláteis no tanque de aeração que, como vimos, na mistura completa, não só o S mas o X tem um valor constante ali no tanque de aeração, né, o S da mesma forma, um valor constante, já que é mistura completa e esse tanque de aeração tem um volume V. Ora, como não temos nenhum processo de separação sólido-líquido no tanque de aeração, o X que está lá no tanque vai ser a saída, o S que está lá no tanque vai ser a saída. E, obviamente, se eu tenho o Q e o processo de lodo ativado demandam uma vazão de recirculação QR, que está saindo aqui do tanque de aeração vai ser uma vazão Q mais QR, tá? E aí, como vimos, o coração está aqui, mas o pulmão digamos, do processo de lodo ativado está aqui no decantador secundário ou outra unidade de separação sólido-líquido. Portanto, o que a gente vai ter é que esse X vai ser, uma boa parte de X vai se dirigir para o fundo do decantador secundário, constituindo uma concentração que nós chamamos aqui de XR e o que não foi removido aqui de X está aqui como XE, como a concentração de sólidos voláteis ali no efluente, que como vimos, se o sistema de lodo ativado está funcionando adequadamente, esse valor aqui é muito baixo, muitas vezes até desprezado no cálculo, por exemplo, da idade de lodo que já vimos na aula passada. E como é um processo de decantação secundária, uma coisa que é importante eu dizer é que esse X que estamos trabalhando, especialmente para a questão dos modelos de remoção, etc., é a fração solúvel. Portanto, como tratamos aqui de X na fração solúvel e no decantador secundário não há nenhum tipo de processo de degradação da matéria orgânica carbonácea, por exemplo, se sair esse aqui do tanque de geração entra esse aqui e sai esse aqui. Daqui do decantador secundário a gente viu que essa vazão de recirculação é ajustada em função exatamente da concentração desses seus solos aqui XR. Portanto, se nessa linha aqui eu tenho XR, que está aqui, o mesmo XR que vai para cá para retornar para o tanque de geração é o mesmo XR que vai sair aqui na forma de lodo excedente. E alguma coisa de S eventualmente que acabe por ir também para o descarte de lodo excedente. Certo? Beleza. Já vimos que para o projeto de lodo ativado a depender da idade de lodo adotado se é na modalidade convencional ou de aeração prolongada são esses valores de 4 a 10 dias para a modalidade convencional a aeração prolongada normalmente de 18 a 30 dias. obviamente que veja que que esses valores aqui são valores típicos, tá? Mas não significa dizer que a gente não consiga trabalhar com outros valores aqui de de idade de lodo desde que obviamente você garanta ou na verificação dos demais parâmetros estão dentro ali de valores aceitáveis que não vão comprometer não só a questão da da atividade microbiana mas também o processo de formação de um de um floco biológico ali de boa capacidade de sedimentação tá? O tempo de detenção hidráulica para a modalidade convencional está dessa ordem aqui de grandeza de 6 a 8 horas e da aeração prolongada de 16 a 24 horas observemos que a idade de lodo está na ordem de dias e o TDAH na ordem de horas né? Essa diferença aqui esse desmembramento é que confere para o processo de lodo ativado uma baixa demanda diária né? Que é calculada em função daqui do TDAH e uma elevada eficiência de remoção que é advindo aqui dessas idades de lodo adotadas tá? Relações alimento micro-organismos também típicas aqui para esgoto sanitário né? Aqui de 0,3 a 0,8 0,08 a 0,15 certo? Aqui quilo de DBO por cada quilo de solos suspensos voláteis por dia e as concentrações de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração típicas aqui para cada modalidade lodo ativado convencional dessa ordem de 1.500 a 3.500 miligramas de solos suspensos voláteis ali no tanque de aeração por litro e na modalidade de aeração prolongada ligeiras valores ligeiramente maiores para o XV a e a a a a a a a Obrigado.